Oi gente, hoje eu tô aqui em Bariloche, na Argentina E pra não perder o costume, eu vou fazer um tour de papelarias por aqui Pra mostrar pra vocês como que é, os preços Tem alguma marca diferente pra poder levar, pra gente experimentar Aqui tem tipo marca-texto, sabe? Tem vermelho, vermelho não, rosa, amarelo Quanto que é? 33 pesos Quanto dá esse em real, Muzão? 5 reais 5 reais? Não, tá bueno Tá bueno ou tá caro? Não, tá bom Não, tá normal, na verdade Não tá nem mais barato, nem mais caro que lá Ai, olha, aqui tem uma... Como é que chama? Um estojo dessa Sharp Daora, quanto que é? Olha, tem violeta, amarelo, preto Essa aqui é uma que chama... Ah, da Sharp também, só que chama Stannis Gente, será que eu vou fazer no tênis? Tipo, em tecido? É, né? Marcador pra tela Vem 15, da Stabilo E custa 500 pesos 80 reais Mas eu não tenho nada da Stabilo Então eu não sei Às vezes o preço é esse mesmo Vocês me falem aí nos comentários Aqui tem o washtapes Também achei essa muito bonitinha Você lembra quanto que era? Não Era 8 reais Não, eu acho que eu vou levar Gente, foi fofinho Olha que sick Clips dourados Meio de cobre, né? Coloridos Tem outros washtapes aqui Esse aqui é de prendedorzinho Ah, olha que fofinho Esse aqui é de clips Vários papéis também Mas, gente, eu já tô bem abastecido de papéis Ah, vou só dar uma olhada Olha aquele... De zebra, que legal Esse de zebra é muito louco Muito louco Tipo, tem brilho Mais papéis Papel não, né? Isso aqui é tipo um... É tipo um EVA grossinho, tá vendo? Olha o que temos aqui Posca Vamos ver quanto que é, hein? É igual no Brasil tem Essa... Exatamente igual Essa coisa, esse displayzinho É igual assim Vamos ver Custa... 20 reais cada uma Essas aqui? É Ah, tá a mesma coisa No Brasil é tipo 18 reais É, fica um pouco abaixo de 20 Esse aqui grandão, quanto fica? Esse grandão... 30... Fica 40 reais Ah, tá mais barato A grandona No Brasil é tipo 55 reais Eu acho uma dessa grande Olha, tem bastante coisa da Sharp aqui, né? Tem É quase uma loja deles, né? Eu não tenho nada da Sharp Olha o Roberto Brito ali Cadê? Olha, gente No Brasil não tem Porque as pessoas ficam falando mal dele Pra você colorir, ó As coisas dele Engraçado, né? Eu realmente nunca vi no Brasil É uma telinha, ó É, uma tela pronta Uma tela pronta pra você pintar Com os guaxininhos da cor As cores principais Mas será que eu levo uma Sharp Pra experimentar assim? Kit de colorir Edição especial Olha, gente Vem 10 Fine markers, né? Que é dessa aqui 10 ultra fine markers Que é essa aqui Mais fininha E um livrinho de colorir Ah, não O livro não vale a pena pra mim, né? Mas enfim, ó Bonitinho Um monte de corzinha E as cores Que você acha, não? Ah, eu vou comprar uns separados Pra testar, eu acho Sem ser nesse kit Olha Aqui tem tintas diversas Vai ter algumas marcas que são daqui Eu acho que essa aqui é daqui, ó Tá vendo que tá em espanhol? Acrílico profissional Arte e materiales Ah, eu acho que eu vou levar uma dessas Assim, só pra ter, né, gente? Bonitinho, ó Acho que essa cor aqui Eu acho que é um É um Como é que fala? Um rosa metálico, né? Bastante tintas metálicas, ó Várias tintinhas metálicas Olha essa Rosa florescente Legal também Acho que eu vou levar essa aqui metalizada Olha, gente Uma paletinha de aquarela Um setzinho de aquarela Da Winsor e Newton Que eu tenho Exatamente aquela cor ali, ó Bechezinha Só Essa pastilhinha Quanto que é, meu irmão? 2.826 Essa é 200 reais Ah É a mesma coisa que no Brasil, eu acho Ó, gente Pra quem gosta de lápis de cor também Assim, eu achei Os preços em geral tão parecidos Não é nem mais barato E nem mais caro É bem parecido Então eu acho que o interessante Pra comprar coisa aqui É coisa que não tem no Brasil, né? Tipo, coisa que é deles Ó, vários papéis Tem também aqui Da Canção Monval Que eu usava bastante Olha que legal Esse aqui eu nunca vi Pra fazer croquis Legal, né? Olha Aquela Esqueci Como é que Como é que Camalhão Sei lá como é que fala Que ela faz degradê Muito louca O que é isso? Tonalizador Enagua Sei lá o que é isso Ó, gente Essa tinta aqui Tá com cara de ser daqui também Que eu nunca vi Só que é tinta óleo E eu nunca usei tinta óleo Então pode ser só ignorância minha De nunca ter visto mesmo Mas acho que não, ó Tá tudo escritinho Espanhol Então muito provavelmente É uma tinta daqui mesmo Diferente, né? Eu não vou comprar Porque nem uso Olha, tem guache Reaves Não sei se é daqui também Você nunca viu isso aí? Não Ah, tem várias línguas Deve Não deve ser daqui Essa Alba Tá vendo, gente? O que é isso? Enfiei a mão aqui Olha É uma aquarela Abra pra mim Não conheço essa marca Fine Tech Hum, queridas Nossa, nunca vi Só que é da Alemanha, né? Aqui umas coisinhas Bem de papelariazinha mesmo Tesoura, pá Aqui tem uma aquarela Acho que é de criança Ah, essa aqui tá com cara De ser deles mesmo, né? Tipo Pinta aí Descubre É de burro Bem de criancinha Quanto que é? 250 pesos Bem barato também Olha, as coisas Como é que chama isso? Godezinho 37 pesos Bem baratinho também Mas, gente Eu não me acostumei A usar Godez Então Vou pular Olha, esse aqui de criança também De criancinha Mais uma aquarelinha De criancinha De criancinha 150 pesos Bem baratinho, né? 150 euros Olha, de criancinha 20 reais Umas borrachas Borracha é de... Como é que fala? É, borracha quer dizer Bêbado Goma Ah, essa aqui acho que é daqui, ó Goma de borrar Vou levar um Pra zoar Porque eu quero falar Que eu uso Goma de borrar Pizzine Argentina Olha, Uniball Uniball colorido Quanto que é 96? 96 é... Sei lá, 12 reais Ah, mesma coisa Tipo, no Brasil é 14 reais O que é isso? Umas borrachinhas diferentes? Ai, que linda Um dino Um dino Tem bastante caneta Aqui é um bolígrafo Bolígrafo Simulá, uma caneta Mas tá escrito bolígrafo, né? Aham Sei lá, gente Bolígrafo retráctil Será que é... Caneta mesmo Caneta é bolígrafo? Meu Deus É, eu acho que é, ó Bolígrafo Papel mate Lapiseira Microfibra Lapiseira Olha como escreveu Lapiseira De criança De milho Porque é pequena Olha que bonitinho Isso, eu nunca vi Vem uns bonequinhos Assim, dentro da caixa Daí a surpresa, ó Quem tá dentro? Você compra e... Descobre Quinhentos pesos Quinhentos pesos Pra ver umas crianças Umas crianças Pra ver uns bonequinhos Tipo uns oitenta a pau Ai não, né? Tchau 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 Tchau, tchau.